Olá pessoal do YouTube, eu vou lhe ensinar como fazer armadilhas para pegar porco catitu, jacu, nambu, jureti e rolinha. Olha pessoal, o jiqui está pronto, o jiqui está pronto, deixa eu lhe mostrar como foi que eu fiz, olha esses dois pau aqui, esse aqui e aquele lá da frente lá, ele já aproveitei da própria natureza, então está aqui, deixa eu afastar um pouco mais para cá, eu estou sozinho na mata, eu tenho que filmar mesmo, então eu amarrei, cortei essa vara e amarrei de um lado para outro com trepadeira ou cipó e já do outro lado aqui, eu enfiei esse pau, bati com bastante força, vou pegar aqui, enfiei com bastante força, bati e fiz o mesmo com o do outro lado lá, você está vendo aquele que está mais saliente lá, aquele que está maior e eu arranquei, cortei essas varas e fui batendo de uma a uma, bati de uma a uma, aí terminei, passei trepadeira, por quê? Porque se caso pegar um porco, ele não tem como arrebentar, fiz a mesma coisa desse lado e fiz a mesma coisa desse outro lado, agora vamos para a parte de lá, eu fiz três lados, aquela parte lá eu não fiz, vou lhe mostrar lá como foi que eu fiz, vou rodear por aqui, olha como foi que eu fiz aqui do outro lado, vou afastar mais para longe, eu peguei essas varas flexíveis, bem mais fina, e fiz tipo um funil, ela é flexível, eu coloquei todas com a ponta para lá, todas com a ponta para lá, por quê? Deixa eu mostrar logo aqui, eu coloquei milho aqui fora, porque ele vai comer aqui fora, vai provar o sabor, e coloquei lá dentro, buriti e milho, eu acho que eu deveria ter feito um pouco menor, está muito comprido, bom, o menor obviamente, demoraria menos, eu demorei cinco horas para fazer isso aqui, gastei bastante energia, por isso que tem que ser o último para fazer, porque a gente terminar já está força, e aí as armadilhas que você fez primeiro para pegar coisa pequena, talvez já tenha dado frutos, você repõe energia, tá, eu coloquei os buritilha dentro com o milho, mas aqui pode pegar o jacu, aqui pode pegar a galinha d'água, aqui pode pegar a cutia, então eles entram, mas na hora de sair, esse monte de ponta de vara, não deixa ele sair, e eles ficam lá dentro, então, você, a probabilidade de pegar é muito grande, não é uma garantia, mas vamos esperar, então, estamos aqui no primeiro dia, desse teste prático, ou a gente, acha alguma coisa, caso esteja perdido, então morre de fome, então, aí, então, vamos aguardar, ó pessoal, isso aqui, é o jiqui, eu aproveitei, o resto da tela que eu encontrei, que eu fiz também uma armadilha, e coloquei aqui para dificultar a saída, o pássaro maior, se você fizer ele bem, estreitinho, ele pega até esses passarinhos, desenhei chupinhas, que estava aí dentro, mas eu fiz, pegar a pasta maior, pombinha, aracuã, nambu, jureti, aqui, então, aqui, não tem segredo, ó, esse pau aqui, eu fiz, bati bastante aqui, para ficar um pouco firme, eu coloquei nesse aqui, fiz lá, aí, ó, nesse aqui na lateral também, no fundo, fiz aqui, bati aqui, mesma coisa, e fiz, ó, três, pau aqui, três ali, três ali, três lá, então, aí eu fiz essa parte aqui, aí, assim, aí eu encontrei esse talozinho aqui, chama-se guarimã, aí eu cortei, aí eu entransei, você vê, um de um lado, aí passa do outro, tipo uma cobra, fazendo, aí faz o contrário, uma hora, o pau do meio fica do lado de cá, no próximo, fica do lado de cá, então, assim, do lado de, trançando aqui, um, para o outro lado, então, fiz, os três, coloquei essa tela, como eu estou falando aí em cima, para evitar que os pássaros saiam, eu coloquei esse peso aí, para segurar a tela, aí, aqui, isso tudo isso a gente fez bastante improvisado, bastante rápido, né, aí, aqui, ó, eu fiz o sangrador, eu vou fazer o do porco do mesmo jeito, lá da mata, porque eu preferi fazer primeiro aqui o, as arapuca, isso aqui, porque, além de ser mais rápido, na verdade, as arapuca, isso aqui, eu fiz, na média, de três horas, três, para quatro horas de serviço, eu fiz isso aqui, aí, aqui, ó, eu coloquei o arroz aqui, e aí, eu vou levantar lá, aí, lá tem, um, deixa eu ver lá, ó, não, eles entram, lá para dentro, mas eles não saem, porque, fica o contrário, então, ela está a favor, lá para cá, está o contrário, então, está aí, está aí, feito, hoje, aqui, para você, agora, é só aguardar, é, caso, a pessoa se encontre, de fato, perdido, e, ele precisa urgentemente, de um alimento, eu creio que, arapuca, isso aqui, é das coisas mais, prático e rápido, e ele não vai, gastar tanta energia, né, é, eu vou fazer, lá na mata, do mesmo jeito, lá, obviamente, vai gastar mais energia, então, é isso aí, agora, é só aguardar, a sarapuca está armada, agora, é só aguardar, aí, de tardezinha, eu volto aqui, para mim ver, o que que deu, pegou a primeira, namorou no primeiro dia, olha, eu encontrei, essas tabas, de resto, de caixa de fruta, e encontrei essas telas, olha o que eu improvisei, ó, coloquei milho, coloquei, aí, ó, eu deixei, essa parte, por baixo, aí, está dando a ver direito, será, ó, ela, coloquei arroz, ela vai comendo aqui, ó, aí, aqui embaixo, eu coloquei essa telazinha, deixa eu ver aqui, eu coloquei essa telazinha, lá, deixa eu ver lá dentro, ó, ela sobe, quando o animal entra por aqui, ó, ela sobe, quando ele passa para lá, ele desce, ela não sabe como levantar, então, eu espero que isso vai funcionar, tá, então, mais um encontrei, isso aqui, improvisei, rapidinho, espero que isso vai funcionar, então, começa a gestão 3 Arapuca, 3 Arapuca, é, o jiqui de Nambu, e o jiqui, para animal maior, deixa aí, aí, ó, já fiz Arapuca, acredito eu que, essa é mais rápido, o pássaro, é mais fácil de pegar, então, que você está vendo, não é difícil fazer um Arapuca, né, o cipó, aí, ó, coloquei, o, 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 o arroz lá embaixo, o que ela come, eu já mostrei para vocês em outra ocasião, é, colocando a semente, e o fruto, caso encontre, é, o que ela está comendo, você pega, limpa tudo de fora, e coloca só de baixo, aqui, no caso, eu encontrei, esse arroz aqui, já foi roça, por isso que eu vim para cá, então, aqui é simples, vou fazer uma demonstração, ó, tem essa, essa, esse gancho aí, tem essa, essa coisinha ali, que, é, é, chama da vaqueta, tem essa outra, primeira varinha, que é que segura a vaqueta, e coloquei quatro aqui, para, que ela não passe por cima sem pisar, então, ela chega, vai comendo, tanto a pombinha, como a nambu, ou qualquer pássaro, ó, já era, pega mesmo, então, é isso aí, Essa é, é uma juriti, Bele pássaro, Uma pomba, É isso aí, Uma pombuzinha, Pé vermelho, Dá uns 250 gramas, E aí, E aí, E aí É o pássaro É o manambu É o pássaro 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 E aí